Fala galera, aí beleza, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo o vídeo aí Agora é o título do vídeo, vai ser aí ó, é a última tentativa galera Aqui ó, na primeira vídeo que eu postei, que eu vou postar aí hoje aí O que eu fiz falando da bomba aí é a respeito aí da praia que eu estava aí, era na praia do Peliqueiaçu Agora nós estamos tentando a última tentativa aqui na praia do Cruzeiro O amigo meu aí tá tentando tirar aí, falar da bomba de novo aí ó, muito boa Uma das melhores aí que eu faço na minha opinião E tipo, pra gente tirar o corrupto quando tem, eu uso aí só três bombadas, no máximo, no máximo A última bombada é só pra conferir mesmo, pra tirar o corrupto do buraco aí O amigo meu vai tentar tirar aí ó, vai ver aqui no Cruzeiro Aqui tá tendo mais buraco que na praia do Peliqueiaçu E a areia tá mais mole aí, porém tá tendo muita concha aí A gente, os buracos aí das conchas aí é semelhante com os corruptos aí O amigo meu tá tentando tirar aí ó, ele fez uma bomba aí Com a minha ajuda aí, igual a minha que eu fiz aqui ó Há três anos atrás aí, fiquei devendo pra vocês hoje que deu pra mim fazer o vídeo aí E aí nós estamos tentando aqui a última tentativa aqui ó, na praia do Cruzeiro Pra quem conhece o Batuba aí, a praia do Cruzeiro é onde fica a pista de skate aí, é no centro do Batuba Aí agora a gente tá tentando aqui na última tentativa aí, a última pegada aí E aqui no Cruzeiro tem tudo diferente, tá tendo mais buraco Porém, muita concha, buraco de concha e buraco de corrupto Então você vai ter que saber identificar O buraco das conchas, ela tem um buraquinho meio semelhante do corrupto Porém tem um outro bem pequeno do lado E o buraco do corrupto, ele é mais aberto Os da concha é bem semelhante Mas é, dá pra identificar Ele é mais aberto, os da concha é... Aí ó, acabou de sair aqui uma concha aqui ó Falei pra vocês Tá tentando garipar aí, acabou de sair o corrupto ó O corrupto daqui ó É cavalo mesmo Então tá garipando galera Tá tentando achar aí ó Acabou de sair outro aqui ó Tá vendo? A bomba dele é muito boa O corrupto daqui é cavalo galera É cavalo mesmo E aqui nós tá tentando garimpar aqui um pouco os corruptos aqui Eu não tô fazendo vídeo com a bomba que eu fiz aí Porém a dele é da mesma É semelhante Então eu não tenho o porquê eu fazer um vídeo aí Eu tirando com a minha bomba aí A dele é muito boa também Semelhante a duas Pode ver aí ó Então o negócio aqui agora A gente tira o corrupto daqui É duas bombadas No máximo No máximo Se não sair a terceira só pra tirar o corrupto que fica no buraco aí Que fica solto aí E a gente tá fazendo isso aí galera Tá tentando garipar aí ó Na praia do cruzeiro aqui É a última esperança aí Eu vou cortar o vídeo por aqui Eu vou tentar tirar um somente Eu tirei pouco Então Aí galera Acabou de tirar mais um ali ó Mas tá tendo mais sorte Mas tá tendo mais sorte Que no No cruzeiro No periquei açúcar Hoje né Agora né Tá no cruzeiro No centro de Batuba A gente fica na parte da A pista de skate Aí galera Tá falando pra vocês ó Tem um buraquinho ó Agora aí tem que garimpar Eu vou mostrar pra vocês aí O buraco Que há muitas vezes Que a gente acha que é de corrupto E é de concha Eu vou mostrar pra vocês galera Tá vendo galera O buraco de concha é esse aqui ó Tá vendo Ele tem dois buracos Que é onde que é a respiração O do corrupto Talvez pode ser É esse aqui ó É mais aberto Tá vendo Então a gente tem que identificar Qual que é aí E garimpando aí Os buracos de corrupto E os buracos de 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 concha Tá vendo Tá pouco baixo Eu acho que se quanto chegar Na lua mesmo Certo Vai tá melhor Aí eu faço um vidinho Pra vocês aí A gente Arrebentando aí Falou galera Dá uma olhada aí na praia aí E é isso aí galera Falou Tentável Já lhe bão Só o buracinho Obrigado.